Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao Bate-Papo do Ego. E hoje os nossos convidados são Thiago Martins e Vitória Frat. Frat, né? Frat. Eles são os protagonistas de Era Mavite, o novo filme do Bruno Silveira. Sejam muito bem-vindos. É um prazer todos aqui. Eu vou começar com a pergunta do Joaquim. Ele manda o ar, ele experimenta vocês e diz que ele é grupo fã de cartazinho do Bruno Silveira. E gostaria de saber como foi trabalhar com ele. Foi um presente. O Bruno é um cara que trabalha com muita paixão. Então trabalhar com ele foi... eu acho que foi muito rico pra gente. Até porque o Bruno se preocupa muito com o trabalho do ator. Foi um grande palopo dele mais do que qualquer outra coisa. Então pra gente foi muito bonito. Foi muito entendo se trabalhar com ele. Eu, na minha parte, me senti protegido de estar trabalhando com o Bruno. Pelo fato de ele ter esse projeto há 10 anos e já chegar no site sabendo de tudo o que ele queria, de todas as nossas intenções. É claro que ele era super tranquilo quando eu, a Vitória, o Rouco, o Paulo César, a Síria. A gente chegava com propostas novas, ele aceitava ou não. Sabe, cabia muito isso. Mas o Bruno é uma pessoa que ele te deixa muito à vontade no set. Ele deixa você vir com as suas propostas. Deixa você, enfim, improvisar em cima de um texto que a Patrícia Andrade escreve. Mas, na verdade, é um grande presente ter feito esse projeto. Ele faz todos os personagens também. Ele faz todos os personagens. A Lívia Brant, a poeta do Bruno Bruno. E gostaria de dar os parabéns a vocês dois. Um filme engraçado, mas também muito triste. E ela pergunta qual foi a cena mais divertida de se fazer e a mais difícil. A mais divertida, eu acho que é quando o Dé imita o surfista. Eu acho que é uma cena meio hilária, assim. Foi boa de fazer. E a mais difícil, eu acho que é sempre você pegar uma arma, né? Você apontar a arma pra uma pessoa. Eu acho que é a cena mais difícil pra mim. Foi a cena do Cativeiro com o Rouco. Mas também teve a cena com a vitória, o final. Foi bem difícil pra mim. E pro público também? E você viu o Cativeiro? A Vitória também teve. E pra você, Vitória? A mais divertida, eu acho que... Eu gostei muito de fazer a cena de barifunque, porque eu gosto da calcena. E a cena da praia, que eu acho que a gente chegou muito bem, a gente tem muita de fazer. O mais difícil, acho que não tem o mais difícil. Elas foram todas muito intensas de maneiras diferentes. Legal. Você falou agora nas filmagens, tudo na favela, tudo na praia, e o Rodrigo, o Espírito Santo, o seguinte... São ciclo de conhecimento que eu tenho em várias locações, que na maioria são externas. Não os estúdios são problemas, até muita sede do público. Então, pelo contrário, ter um estúdio fez com que a gente tivesse um lugar, né? A gente não era só uma locação, era a casa. O meu apartamento, ele existia, era um apartamento, que tinha uma sala, que tinha um meu quarto, se eu não tivesse dormir lá, tinha cozinha, tinha tudo. O barraco do Bé tava lá, montado inteiro. Então, assim, eu acho que isso trouxe pra gente uma verdade que, se fosse um estúdio, a gente nunca teria. Porque você tá dentro daquele ambiente de verdade. E assédio, não, a gente era muito protegido, eu acho. A produção era muito competente, assim, a gente foi muito protegido. Qual foi, né? A Aninha, Ana Márquez, de São Paulo, ela disse, Ah, não era uma vez, você revela que a história do filme poderia ser a sua. Que semelhanças existem de você e o Dé? E pra Vitória, de empreendimento você, quais são as semelhanças? Eu acho que eu tenho a alma desses personagens, né? Eu moro no Vidigal, as semelhanças é porque eu moro numa comunidade também. Eu comecei a trabalhar muito cedo no Nós do Morro, que é o grupo onde eu faço parte. Comecei com 5 pra 6 anos, muito novo. Sou nascido e criado com mãe. E tenho um irmão que é um ídolo pra mim, assim, na minha vida, né? Que é o Carlos. Eu acho que são essas semelhanças que parecem muito, 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 muito com o Dé? Essa coisa de ser honesta, né? Por mais que o lugar onde eu moro seja um lugar que precisa de atenção, que seja perigoso, a tensura, né? Eu acho que a gente tem que... Eu fui honesto, sabe, na minha vida, assim, eu não optei por um caminho errado. Que é muito o que o Dé faz no filme. E agora você, qual é a sua semelhança? Tem as semelhanças óbvias, assim, que é... Ela é do Rio, sou do Rio. Ela é uma menina, da Zona Sul, com uma família. Ele veio amar o bem de vida. Eu também vim mais ou menos do mesmo lugar. E eu sei, acho que talvez uma... O Breno fala muito de uma melancolia que eu tenho, que eu acabei levando pra ela, que ele acha bonito. E eu acho que talvez um olhar um pouco mais generoso com o Lino. E ela tem o que eu acho que eu tenho pra mim. A Liliane, ela pergunta se alguma fala no filme, Marcos, com vocês, especialmente... Um diálogo... Certo, né? Acho óbvio. A gente vai encerrar o chat aqui, queria muito agradecer a presença de vocês, foi muito legal. Eu queria agora abrir um espaço pra vocês conversarem com os internautas, convidá-los pra assistir o filme, se eu conseguir os quatro de vocês. Internautas. Venham ver o nosso filme, porque a gente já está entrando na quarta semana, ou seja, ele não vai ficar aí pra sempre. E é um filme muito bonito, é um filme muito delicado, é um filme que fala de amor e que fala da importância de você olhar pro lado. Então, ele é muito pertinente, tá falando sobre tudo isso nesse exato momento, nessa bagunça que a gente está vivendo. Então, eu queria convidar todo mundo pra assistir um filme e pedir pra que ele seja visto com muito carinho, assim. E espero que ele possa emocionar todo mundo, tanto quanto ele emociona a gente. Pode ser. Parabéns. Superante. Eu acho que é isso que a Vitória disse, era uma vez... É uma linda história de amor, feita com muito cuidado, muito carinho, não só por mim, nem pela Vitória, pelo Roco, pelo Paulo Certa, pela Síria, mas também pelo Breno Silveira, que é o diretor do filme, pela Patrícia Andrade, que escreveu o roteiro. Eu acho que não teve individualismo, sabe? Eu acho que todo mundo trabalhou em prol desse filme, pra deixar esse filme bacana. E o resultado tá na tela, eu acho que tá todo mundo feliz. E eu queria convidar todos vocês, eu e a Vitória, pra assistir o filme a uma vez. Se Deus quiser, a gente vai longe com esse filme. Tchau, tchau, tchau.